Mas Ben 10 é carro Ben 10 e carro Ben 10 é automóveis binário, automóveis binário tem para você as melhores ofertas, são duas lojas, uma no bairro Iririú e a outra em Pirabeiraba com ofertas incríveis, olha só a primeira, eu tenho para você aqui no automóveis binário este Golf 1.6, este é um Generation com rodas 18, ele é top maravilhoso, Banco Zancoro é veículo legalizado baixo, o ano é 2006 por 21.900, apenas 21.900, agora olha só este Citroën C3, este é um exclusivo 1.4, é um 2010, vai com airbag, Banco Zancoro está impecável, bem calçado de pneus por apenas 19.900, só 19.900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora, neste domingão, com a equipe de vendas do automóveis binário, mais uma super oferta, Peugeot 408, este é um grife, ele está com GNV 5ª geração, o ano é 2012, é maravilhoso, Banco Zancoro, Teto Solar, Rodas 18, vai com multimídia, a FIP é 36.000, aqui no automóveis binário, em promoção por 29.900. Só 29.900, só 29.900, quer parcelar a entrada no cartão, aqui dá parcelamento da entrada no cartão, quer financiar 100% com zero de entrada, aqui dá financiamento. Agora, olha só, esta Lifan 530, este é um sedã médio, o ano é 2015, é o carro para a família, está impecável, de 31.900, por apenas 25.900, só 25.900. Para fechar as ofertas do automóveis binário, com duas lojas, uma no bairro Iririú e a outra em Piraberaba, nós preparamos para você, este Citroën Xara Picasso, o ano dele é 2009, está lindão. Este é um exclusivo, único dono, câmbio automático, Banco Zancoro, por 19.900, apenas 19.900. Então, está procurando um seminovo de muita qualidade, vem para o automóveis binário, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você.